A próxima convidada é uma expert em chocolate e está a organizar o evento de chocolate em Lisboa, no Campo Pequeno. Basicamente é o melhor evento do mundo. Vamos falar com a Odete Estevão. Olá Odete. Tudo bem? Odete, desde já... Obrigada, porque eu sou completamente viciada em chocolate, não há coisa que eu mais gosto que chocolate. E só de pensar no Campo Pequeno, cheio de chocolate, já estou aqui com água na boca. Que evento é este? O que é este chocolate em Lisboa? Então, tentou-se organizar entre o Campo Pequeno e um clube que existe, que é o Cacau Clube Portugal, da qual eu sou presidente. Sim. Juntou-se e houve uma parceria para formar o que existe de chocolate, o melhor que há de chocolate, o que se pode demonstrar de chocolate e por isso todos os conjuntos de atividades que vai lá haver. E vão haver, não é só ir lá comer chocolates, porque vão acontecer um monte de coisas, há workshops e aulas e vai-se poder aprender muito sobre o chocolate. Por isso, há um conjunto, por isso são quatro dias e existe o espaço, todo aquele salão cheio de stands com chocolates e tudo aquilo que está à volta do próprio chocolate, Exato, frutos secos, bebidas, especiarias, chás, que fazem parte de quando nós que comemos chocolates e têm infusões com essas matérias. Fazem parte do mundo do chocolate, não é? E então, eu tentámos organizar, tentámos não, está organizado para se pôr em ação um espaço que é o Choco Cooking, que é normalmente o que acontece com o Show Cooking. Sim. Neste caso é o Choco Cooking, por tudo o que se passa lá tem chocolate. Eu até ouvi falar de uma coisa que envolvia sushi, agora não tenho aqui o nome, mas alguém vai fazer um prato qualquer que envolve sushi e chocolate, eu fiquei super curiosa. Quer dizer... É o Choco Salmão Maki, está aqui. Exatamente, eu posso lhe dizer, há quatro dias, numa cozinha, que é patrocinada pela Miele, que gosta de acompanhar os eventos do Cacau Club, que já fizemos vários há uns anos atrás, e nessa cozinha ótima, os chefes vão trabalhar. E então, são quatro dias, cada dia tem um tipo de chocolate patrocinado. Ok. Então, por exemplo, na quinta-feira é o chocolate da Linte. Muito bom. De Linte. Na sexta é o chocolate da Valrhona. Ok. E no sábado é o chocolate da Clusel. E no domingo é a Calibô. É um chocolate que normalmente é para a hotelaria. Portanto, todas essas... E durante todas as atividades que estão calendarizadas no programa, são chefes da escola de hotelaria, chefes da nossa área, outros que vêm de fora, e cada um faz, no programa está, está escrito, cada um faz uma receita, mais doce, por isso sobremesa ou comida, com chocolate. E é um chefe que gosta de colaborar com o Cacau Club, que é o chefe do MAI, do restaurante do MAI. Eu gosto. O chefe de Paulo Moraes. Portanto, ele vai fazer qualquer coisa com o chocolate. Que barato. Exatamente. Com este chocolate. Que bom. Olha, e para além de todas, isto é... Primeiro fiquei muito surpreendida com os preços, porque é tudo muito baratinho. Entrar no evento é barato, fazer os workshops é barato. Portanto, qualquer pessoa que goste de chocolate e que queira ter esta experiência, é possível chegar lá. Uma coisa é o workshop, por isso entra-se e pode-se assistir. Sim. Outra coisa são os... Ai, desculpa. Uma coisa são as demonstrações. Sim, outra coisa são os workshops. Outra coisa são os workshops. Exatamente. Os workshops são provas. Mas, quer dizer, também quisemos mostrar todo este conjunto à volta do chocolate. Se puséssemos muito caro... Também não... Também está difícil. Também está difícil para toda a gente. Está difícil por baixo o chocolate. Pronto. E é que deve-se entrar, provar chocolate, saber escolher e depois também os workshops é onde se aprende a provar com, provar. E há vários com... Porque dá para fazer um certo tipo de chocolate, se calhar fica melhor com um certo tipo de vinho ou com um certo tipo de especiaria. Exatamente. E temos vários. Temos também essas coisas todas. Temos vários. Temos com whisky, temos com vinhos, temos com um crítico de vinhos e comidas e temos outros, pronto, outros, só com a nutrition, que é aprender a pessoa a fazer o seu plano alimentar incluindo chocolate. Porque o chocolate, as pessoas dizem sempre que o chocolate faz mal, não se devias comer chocolate, mas o chocolate... Eu tenho muitos, muitos, muitos anos de chocolate. Exato, temos aqui uma expert, vamos aproveitar. Não faz assim tão mal se for moderado e se for bem utilizado. As pessoas precisam é de saber que chocolate é que devem ingerir, porque o problema da fama, dos mitos que o chocolate faz mal é porque as pessoas comem chocolates maus, com composições más... Não... Com pouca porcentagem de cacau é muito mais... Com gorduras vegetais, com cacau em vez de ser com pasta de cacau, porque o que interessa é a pasta de cacau, que é uma coisa que as pessoas não conhecem muito. Vem daqui destas coisinhas. E é isso esmagado, ou seja, uma tableta de chocolate, quando diz 70% de pasta de cacau, é 70% dessas sementinhas. E isto aqui? É só sementinha. Brutal. E o que é que eu posso fazer com... E essa sementinha é metade negra e metade manteiga de cacau. Ah, eu gosto tanto de manteiga. Olho para a sementinha e divido ao meio e metade é manteiga de cacau, que é ótimo para o sistema cardiovascular. Sim. A outra parte é a negra, que é ótima como antioxidante, que tem todos os minerais. Portanto, se eu comer o chocolate certo, posso comer a quantidade que eu quiser? Agora vai olhar para mim e diz, não. Eu lancei um livro há dois anos e tenho uma especialista que me acompanha há muitos anos, que é a francesa. Ela é provadora, por isso faz provas com as pessoas, sabe tudo sobre o chocolate. E ela própria come meio quilo de chocolate por dia. Meio quilo? Faz uma hora de meditação por dia. Mas é como eu. É assim, megrinha e elegante. Que espetáculo. Bem, Odete, agradeço-lhe imenso de ter vindo até aqui. Temos aqui... Pessoal, vocês conseguem ver aqui nesta mesa um bocadinho daquilo que se vai passar... Vamos explicar um bocadinho, Odete. Nós temos marcas internacionais e marcas portuguesas e posso começar pela grande marca internacional que é a Valrhona, em que nós temos aqui um ótimo leite com chocolate. Ai, meu Deus. Pronto, e bombons e tabletes e isso, que se compra, por exemplo, no Gourmet do Quarto Inglês. Ok. Aqui é no Gourmet dos Continentes, a Cluizelle, que tem as sardinhas, mas que tem tabletes de plantações. Qual isso? E os chocolates de tabletes. Quando as pessoas começam a ser uns bons conhecedores de chocolate, querem chocolates de plantações, porque é como um vinho, casta para casta, a árvore para plantação. E temos aqui também uns portugueses. Pois temos portugueses, que temos a de negro, a de negro em que temos uns macarrons. Ai, meu Deus, é hoje que eu vou atacar os macarrons. Ai, mas vamos acabar esta entrevista com a irmã Caffons, Odete. Só um bocadinho. Aqui temos o do Equador, que já é uma loja que veio do Porto para cá. Temos a Casa Grande. Vai lá estar, então. A Casa Grande, que também já veio do Porto. Há locais, pontos cá. E temos o Mestre Cacau, que é de... Odete, não precisa dizer mais nada. Eu vou até lá. Ok. Eu vou ter que passar por lá. Vocês em casa também, pessoal, de quinta a domingo, ok? Começa já na quinta-feira. Passem no Campo Pequeno Chocolate em Lisboa, um evento a não perder. Super baratinho a entrada para fazerem workshops e aprenderem mais coisas sobre os chocolates. Também é muito barato. Vão passar por lá um monte de marcas conhecidas e outras menos conhecidas. Umas portuguesas, outras estrangeiras. E coisas tão boas como este macarrão que estou a comer. Odete, agradeço-lhe imenso. Obrigadíssima. Muito boa sorte para este evento. Espero que esteja completamente cheio. E aí, pessoal, há casting a acontecer, ok? Inscrevam-se. Dá-lhe. Em 2014, a tua vida pode mudar. O CC Casting está de volta e as inscrições já estão abertas. Para participares no CC Casting, terás de ter 18 anos efetuados até o dia 1 de Abril e preencher a nossa ficha de inscrição que podes descarregar em 5.sao.pt barra CC Casting. Envia a tua inscrição por correio para a morada indicada e aguarda pelo nosso contacto. Esta é a tua oportunidade para seres uma estrela de televisão. CC Casting 2014 é na SIC Radical.